Música E aí galerinha, quem fala aqui é o Pantolho do Correio, vamos ouvir pra vocês, tudo belezinha Vamos ver se esse ano melhora, porque tá brabo né, tá brabo Bom, resolvi trazer esse comedor de homens aí, que é um jogo de dubarão, sanguinário, muito sangue jorrando Então, vou estar jogando pela primeira vez em Full HD, vou mexer aqui configurações aqui, como sempre, só pro processamento Que isso aqui é desnecessário galerinha, isso só pesa o seu processador, então evite de ter isso aqui no alto É desnecessário mesmo O resto eu vou deixar tudo no alto Beleza, a gente pode jogar tanto no controle e tanto no teclado, eu vou jogar no controle mesmo E é isso aí, bom, vamos lá, vamos conhecer esse jogo O meu pai caçava tubarão, eu caço tubarão, tá no sangue, se tivesse alguém melhor nisso você não tava aqui né O povo tem uma ideia muito errada do tubarão O cientista diz que a gente tem que coexistir, agora pensa, como é que vai coexistir com o tubarão O tubarão só quer uma coisa na vida, te matar, te comer e cagar você depois Eu considero isso que eu faço uma honra sagrada E se eu pudesse eu matava mil, sou um cabra-homem, mas não dá tempo não O tubarão está no corte de raio, com várias vítimas O tubarão tem um arpão enferrujado e espetado no flanco esquerdo Sai da minha frente, eu tô ocupado Este é um cabeça chata fêmea adulto, rápida, feroz e armada literalmente até os dentes Ela tem pouco a temer aqui no golfe E que bacana, tá dublado em PT-BR A dublagem é até boa, hein Mantenha as configurações de aparência atual A maravilha muscular se move com confiança por seu mundo aquático Ok, para morder Eu quero sair daqui, será que dá para sair daqui? Ok, eu tô tentando mover com ele aqui Hum O predador exibe todos os seus 350 dentes O movimento lateral natural da cabeça do tubarão permite que ela localize com mais precisão as possíveis presas Ok, eu tô tentando mover, ver se eu consigo mover mais rápido que ela tá bem... Exibindo o comportamento mais comum ao cação raposa, este cabeça chata faz uso criativo de sua poderosa cauda Ah, aqui que aumenta velocidade Beleza Só tá meio brilhoso, né? Deixa eu mexer um pouquinho no brilho aqui Não precisava carregar só para ir no menu Eita, eu ganhei sim Ele tá mexendo no brilho É... muito obrigado Recibilidade Recibilidade Liberação Legal, não tem Ok A barbatana do tubarão é um lembrete sinistro de que o mar continua sendo selvagem e indomável O cabeça chata realiza uma façanha cromática digna de uma orca, cruelmente aprisionada e exibida em espetáculos de parques marinhos O grande peixe mergulha oceano adentro A velocidade do cabeça chata é impressionante para um grande predador marinho Deve doer Um grande peixe mergulha oceano adentro Não tem Mas como é Mudou A Que Estou Com Err Posso T butt T Uma Você E A Inc Eu estou tentando fazer isso aqui, mas você não está respondendo o comando não, né? É, se é esse comando, não é bem esse comando não, hein? É, fica difícil, né, o comando... Além de ser um espetáculo raro, ver o tubarão saltando da água também queima muitas calorias. É, aqui está no X, né? É, comandinho trocado é foda, hein, meu amigo. Eu estou tentando ver se eu consigo descobrir o comando aqui que está trocado, né? É, aqui está no X, né? Meu amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, o comando aqui não quer fazer, tem que adivinhar o comando. É, o que ele faz é esse aqui né, fica achatado aqui dele aqui. Meu amigo, o comando trocada é uma carnicia viu. Bom, depois eu configuro. É morder e rabada. Realmente o comando tá trocado né meu, assim você não me ajuda. Deixa eu ver se eu vejo algum banhinho aqui. Tá doido? Tá doido? Tá doido? Cadê? 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 o meu amigo ele está mudando mesmo ele é bem rapidinho cadê o alvo ele está mudando Agora eu vou fazer o que é que eu estou fazendo. Sabe-se que os cabeças chatas fazem uso inteligente de seus apêndices hidronáuticos. Vou tomar um pouco de distância aqui. Olha os dentes do bicho! É que vai dar uma capa bonita! Estou chegando com a janta aqui! Vamos levar ele para o convés, tá? Eita! É, esse berra era do meu pai. Mas não é isso, Tubarão, não. Não o que eu estava procurando. Como sabe? E eu sei lá, não é o mais pitelo. Você acha que esse criandão é o Mega? Bom, olha só! Vamos dizer que é dação! Opa, tudo bom? Como é que você está? Aí, por que faria isso? Para eu reconhecer ele. A próxima vez, quando acerta ele. O filhote responde com o instinto de sobrevivência. É melhor você desligar a desgraça da câmera! Oi! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Os cajuns que pescam aqui não usam medidores de profundidade nem GPS. Eles conhecem esse baio de cor. Um famoso caçador publicou uma vez que, depois que um animal prova a carne humana, ele abandona sua presa natural numa busca mortal e obstinada pela caça mais perigosa. O que eu vi que é muito massa nesse jogo, é que a gente vai ter outras espécies de dubarão. Então, vai ter outras espécies bem bacanas. Tá, vai pra me mergulhar aqui. Beleza. Não que não vai. A gente tem esse sonar também, ó. Acho que é pra localizar os inimigos. Uma barrinha de sangue, né? Lembre-se. Ao planejar um cemitério, tente evitar áreas costeiras de alto risco. Hum. Beleza. Objetivo. Ah, gente. Vai ter colecionáveis. Hum. E tem recompensas, hein? Tá, deixa eu ver aqui. Infâmia. O que mais que a gente tem? Evoluções. Ah, esse aí que eu tava falando pra vocês, ó. A gente vai ter modificações nele, ó. Gente, um filhote. Índice de massa, de vida, de defesa, de dano, velocidade. O que eu tô todo bloqueado? Oi, a gente vai ter um... Um mapa também. Bem da hora. Beleza. É, minha velocidade aqui é bem devagarzinho. E aqui a gente é mais rápido, hein? É, minha velocidade aqui é bem devagarzinho. E aqui a gente é mais rápido, hein? Eu acho que eu tenho que ser... Tem que ser ancião, né? Pra poder quebrar isso aqui. Tá, agora eu quero saber como é que a gente vai sair daqui, né? E me parece que é meio que... Um mar aberto, né? Ah, esse aqui ganha experiência, hein? Olha aí. Então... Vamos lá. Então, à medida que a gente for... Matando... A gente vai evoluir. Vai ganhar experiência ali... Pra poder evoluir, né? Como espécie. O caçador solitário esbarra em outra fonte de alimento. Beleza. Provisões e Kim. Rastreio a missão, rastreio a missão. É, realmente... Realmente vai ser meio que um... Um mar aberto mesmo. E... Seria mundo aberto, né? Seria meio que mundo aberto. E a gente tem que... Tem que matar um pouquinho, né? Que tal isso? Vamos amelsonar. Ok. Fauna... Selvagem de combate. É, ok. O tubarão está ferido. Nesse ponto, ele precisa cuidar de si mesmo. Como meditação ou tratamento de spa em casa. É, eu estou meio fraco, né? 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 Olha, ele está me perseguindo, hein? Beleza. É, na água, você está bem lenta, hein? Bora. Tá, vamos para lá. Sobe. Do inimigo. Beleza. 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 o caminho é fazer a mesma evolução para vocês virem um jacaré um jacaré como eu vou subir ali? é, tem ali para pegar, mas eu ainda não consigo subir porque eu estou... eu sou muito jovem ainda para ver cadê? 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 beleza vou subir o nosso objetivo está para está para ali vou subir aqui para poder fazer alguma coisa ah, olha aqui o tubarão volta mais uma vez ao seu porto seguro hummm tá, vamos a evolução aqui corpo corpo de tigre preciso de 8 mil para poder melhorar é tem que jogar muito, hein? nutrientes fauna fauna humanos barcos hummm olha aí funcionário avançado beleza preciso de 2 mil, né? temos mil só órgãos aqui dois mil dois mil deixa eu ver aqui a missão aqui tá destrua o alvo mate 10 bagres colecionários aqui dá para pegar esses colecionários, mas eu acho que a gente tem que estar mais mais alto, né? deixa eu... deixa eu voltar ali porque ele cortou o áudio, né? tá deixa eu voltar ali porque ele cortou o áudio, né? ou o lucinho é um peixe de água doce encontrado em toda a região dos grandes lagos não tenho ideia do que ele tá fazendo aqui muito bem é o pulo aqui melhorou um pouquinho é tá no nível 5, hein? tá no nível 5, hein? tá no mais elite a caça aos principais predadores de Fotic levou a uma abundância de bagres o que é ótimo para a valentona local, a Jacaré Rose é tá, vou arrastrar essa missão que aquele ali é um pouquinho forte, hein? opa tá vem cá tem um daqueles tampões de banheira em casa e, olha eles são verdadeiros rimas de cabelos e detritos muito bem, vamos continuar explorando tá vendo, galera, na água ele é bem lento isso é porque ele tá filhote ainda mas eu acredito que à medida que ele for eu tô estive fluindo e vai ficar muito mais rápido vamos dimensionar aqui beleza tudo tudo ó mas eu preciso Cadê ele? Parece que ficou de noite, hein? É realmente que ficou de noite. Beleza, pegamos recursos, os nutrientes, né? Ah, parece que a gente cresceu um pouquinho, hein? Esse suplemento mineral não seria necessário se esse tubarão seguisse uma dieta mais nutritiva e equilibrada. Ah, tem mais ali. Tá, uma coisa que eu percebi aqui, que eles mostram... Eles mostram o tipo de recurso, o tipo de nutrientes que a gente precisa. Que dança? Que dança? Em cima. Cadê? Vem! 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 limits. Vem, vence, tá! Cimera. Algumas recursos... E esse jacaré aqui não vai dar muito tempo. A gente tem um CO2 ali, que é o tempo limite que a gente pode ficar fora da água. A gente precisa matar 10 bagres, né? O tubarão é tão escorregadio quanto mortal. Vamos lá. Hum! O jacaré ali tá... Deixa eu dar uma evoluída aqui. Mais um órgão aqui. Ah, eu preciso entrar na gruta para poder equipar. Então, onde é que tá a nossa gruta? Aqui é a gruta. Hum... Tá, eu não posso viajar rápido que eu tô no combate. Tá certo. Mas tem dois jacarés ali. Nível 8, nível 8. Tá até uma coisinha mostrando aqui. Um... Apesar do sistema auditivo altamente desenvolvido do bagre, testes de laboratório revelam que eles ainda preferem CDs aos bilis. Uma combinação complexa de dispositivos sensores é a chave para o sucesso do cabeça chata como caçador. A caça aos principais predadores de Fotic levou a uma abundância de bagas, o que é ótimo para a valentona local, a jacaré Rose. Apesar do sistema auditivo. Apesar do sistema auditivo. Apenas de um sistema auditivo. Apenas de um sistema auditivo. Veja, aproveite! Se é um sistema auditivo que ainda procurou, não ocorre este problema cada vez que acaba a euília. Ela que acaba este demandando com o impuesto, suficiente de gosh afford ou custo uma esteja orientada Что Fходит para descansar O que é para malar que um sistema auditivo é só fazer uma grande usa da América contrária. O que não mostra sangue? O tubarão usa lipídios de alimentos ricos em gordura como este para alimentar seu reino de terror. O que é isso? 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 Cadê? Morreu? Beleza Tá, deixa eu ir pra gruta Pra poder evoluir O tubarão agora é adolescente Uma época cheia de irresponsabilidade Tédio e angústia Não sei que é angústia Adolescente tem uma vida boa Tá, sonar avançado aqui Podemos melhorar, né? Colocar um órgão aqui Beleza Melhoramos Isso aqui é sonar, sonar Mandíbulas Batana Outro órgão aqui, por enquanto só tem Só tem sonar, né? É... Deixa eu ver aqui o negócio do mapa Hum... Pratidez e previsões O que mais que a gente tem aqui? Tá, rastrear Tá, desculpa, esse aqui pra rastrear Aí Beleza Bora No finalzinho desse... Desse vídeo aqui, galerinha Eu vou colocar Um trelezinho Eu vou deixar um trelezinho pra vocês verem Pra vocês verem As outras evoluções O que que esse jogo tem Mais a oferecer Tá Provisões Aqui 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 Realmente é um jogo bem divertido Bem divertido mesmo E eu achei interessante Essa pegada De cima do barão Com certeza o jogo não vai ser fácil Ainda mais assim que é de mundo aberto Provavelmente deve ter chefes também Provavelmente não Tem chefes né O cabeça chata é um animal de amplas tendências alimentares De... Beleza Matamos Tá eu tenho que achar provisões aqui Esse outro aqui Rastrear Beleza Bora dar água aqui que é mais rápido Tá tá Vamos lá. Pega. Vamos cacarela ali. Este suplemento de proteína não contém aditivos, portanto o tubarão não precisa se preocupar com corantes nem lavores antes. Deixa eu ver aqui. Vamos ver que tem outro aqui. Temos jacarés aqui nesses pontos. Eu vou ter que... Nossa, eu vou ter que vir aqui no canto. Tá, deixa eu rastrear essa missão. Tem bastante secundária. Vamos ver o mapa aqui. Qual que é a rota? Melhor rota aqui. Tem um ponto de referência ali. O que é isso aqui? Vou pular aqui. Bora. Um relógio dificilmente seria a coisa mais estranha já recuperada da boca de um crocodilo. E aí? Deu pra fazer alguma coisa? Não, né? Um ponto de referência mesmo. Tá. Vamos! Mutações não são aleatórias. Elas exigem grandes quantidades de mutagênicos como o catalisador. Queira a outra coisa que tem! Tudo bem! Não... Bora! N하! Puxa o seu! Bora Ah é, ou seja a cara que está aqui Música O que é isso? Tá certo, eu morri. Mas enfim, e aí galera, o que vocês acharam desse jogo? Eu achei bem interessante essa pegada de mundo aberto. E... Tá, deixa eu ver aqui se dá pra evoluir alguma coisa aqui. Essa pegada dele de... Corpo aqui, se dá pra melhorar. Preciso de 8 mil. Ixi. Essa pegada de mundo aberto. Essa pegada aí do barão assassino. Sai matando tudo. Eu achei bem da hora. Bem massa. É... O jogo em si, galerinha. Não é aquele gráfico assim, nossa, nova geração nem nada, mas... É interessante, tem essa pegada interessante. Então, acho que vale a pena conhecer esse jogo aí. Eu, pra mim, pela primeira vez que eu tô vendo um jogo assim, eu achei bem massa. Opa. Eu vi alguém me mirando ali. Então, acho que vale a pena. Vale a pena conhecer. Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Toco o sininho e perceba notificações. E lembrando aí... Vai estar na descrição todas as informações, estúdios, desenvolvedoras... E a loja pra quem quiser comprar o jogo... E apoiar os desenvolvedores aí. Então... É isso aí, galerinha. Eu espero que eu tô aqui saindo aqui. Falou, até mais e... Sayonara. E aí Sayonara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. The depths will be discovered. The food chain will be disrupted. And the drama will get deadly. Because down here, things always evolve. And the hunter becomes the hunter. That's the one who took my hand, all right. Get yourself ready, boy. Maneater.